Bola de volta em Contra o Samba Queria falar de um outro projeto paralelo que a gente tem Projeto Samba Brasil Music Show A gente conta com a presença da Xeliana, da Heleninha Fizemos shows aí pelo Estado, por fora do Brasil todo e pro mundo todo Com a liberação do Giro Lá, 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 Ela, 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 bem-vindíssimo, bem-vindíssimo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando com o embaixador. Giró, meu querido, se a gente for falar de embaixador aqui, vai falar muito tempo. Tem algumas coisas que você fez, um dos fundadores da Embaixadora, juntamente com seu pai lá, que é o baluarte do nosso carnaval, não precisa nem dizer. Se for falar do girosão, a gente vai ter que fazer um programa de um ano. É, aliás, ele completou 83 anos, né, agora no final do ano. É o único, a escola é a segunda mais antiga, né, do carnaval de Porto Alegre, né, e por essa razão, dizem até, ela é, tem uma disputa que o embaixador é a segunda mais antiga, a primeira é o Bamba, mas o embaixador desfilou os 64 anos. E tem uma disputa que diz que teve um ano que o Bamba não desfilou no carnaval. Então o embaixador é considerado a única que desfilou 64 anos. Eu não sei se foi lá pelo ano da enchente, não sei o que aconteceu, que teve um ano que o Bamba não desfilou. O Moura deve saber, ele devia estar lá naquela época, entendeu? Mas tu sabe também porque tu fez parte daquela família. Mas eu queria aproveitar, aqui, a Gabi está te trazendo aqui, né, ela vai te entregar. Eu queria que tu abrisse aqui. Esse é o kit da Giordani, né, que nos acompanha em todas as nossas visitas. Ele é composto da camisa da escola, né, de todo o material de folder de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Tem uma agenda, né, esse aqui é o suco de uva que é servido no passeio da Maria Fumaça. Aqui nós temos mais, aqui, vamos abrir aqui. Nós temos uma agenda da Giordani com caneta, os folders, todo o material. Então, através também da Prefeitura de Bento, né, do nosso querido prefeito Pazin e da agência Conceito, que nos acompanha, foi feito todo um marketing do Carnaval da Embaixadores. Na última segunda-feira, nós tivemos, então, uma grande festa, né, em Bento Gonçalves, que foi tipo uma entrevista coletiva, onde foi o lançamento oficial na Maria Fumaça desse enredo. Então, toda vez que a gente visita a imprensa e vai a alguns lugares, a Giordani oferece esse kit, né, que a Gabi, inclusive, pode falar a respeito, que foi produzido especialmente para o Carnaval da Embaixadores. E, Giro, o nosso Carnaval está se fazendo parte, está em seguimento para essas parcerias aí? Olha, eu acredito que sim, porque sem elas não tem como, né. Todo mundo sabe que a colaboração do Poder Público, que é de extrema importância, mas não é suficiente, né. Hoje em dia, a colaboração do Poder Público representa 40% dos 100% que uma entidade gasta para botar a escola na rua. Por isso é importante essas parcerias e que o grande público saiba e veja e conheça essas parcerias. Porque se você olhar aqui na camisa, ó, se ele me permite, né, olha as parcerias que tem com a Embaixadores no projeto, né, que são as Vinícolas, que são os outros empreendedores, e que viram, né, nesse grande produto, né, uma grande alavancada também do seu produto de marketing nesse Carnaval. Vou perguntar para a Gabriela, tem muitas empresas que veem o Carnaval como, não, não vou chegar lá, o Carnaval não vou ser bem recebido, ou não vou ser bem aceito, alguma coisa parecida. Para você, já faz, desde 2009, estar nessa parceria com o Embaixador, comenta alguma coisa de boa que acontece para vocês também, com essa parceria com o Carnaval, não somente com o Embaixador, porque vocês fazem uma parceria com o Embaixador, mas fazem uma parceria com o Carnaval inteiro. Sim, a gente já esteve em outras oportunidades também, apoiando a Ristinga no evento, né, do Ano do Vinho, então a gente gosta de estar nesse meio, a gente acredita que o Carnaval é uma festa democrática, né, ela abrange todos os públicos, todo mundo gosta do Carnaval, tanto que o Carnaval é a grande festa, a grande marca do Brasil, né, então a gente gosta de apoiar, estar apoiando, porque acredita, assim, que ajuda também a alavancar a nossa marca, a mostrar o passeio, a divulgar esse atrativo, a divulgar essas três cidades, né, durante um ano tão importante que é o ano de Copa do Mundo, então a gente, na medida do possível, apoia, né, porque a gente sabe que é um produto que traz uma visibilidade muito grande. Claro, de repente, alguma... depende de empresa para empresa, o público que quer atingir, mas a gente acredita que seja muito positivo, sim, para o nosso marketing, para o público que a gente atinge, porque o passeio de trem também é democrático, de criança, idoso, é todo mundo que está convidado, né. E, quem sabe, de repente, uma parceria forte para a gente arrumar uma quadra, né, Jorge? É verdade. Porque o embaixador está sofrendo, sofre assim, não conseguir ensaiar, né. A gente está com o nosso projeto, né, que é a Ilha da Pintada. Nós temos um projeto de tornar o embaixador que nem a União da Ilha. Eu gostaria de fazer uma quadra na Ilha da Pintada, que é Porto Alegre, certo? Que eu posso ir de barco e que em 10 minutos eu estou lá, certo? Agora, uma das coisas muito importantes é o seguinte, até para registrar. Hoje em dia, nós mudamos, o carnaval mudou. No meu tempo e do Moura, nós íamos para a Perimetral com 30 mil pessoas para assistir. E hoje as pessoas falam muito da volta do carnaval de blocos e carnaval de rua e ficam estarrecidos e fazendo um comparativo de 60 mil na Cidade Baixa contra 10 mil no Sambódromo. Só que o carnaval hoje não é para quem está no Sambódromo. O carnaval hoje é para a televisão. O público estimativo deste ano na televisão é de 6 milhões de pessoas. Então, 20 anos depois, a coisa inverteu e as pessoas não se deram. Não tem como voltar o carnaval para a Cidade Baixa porque não vai ter 30 mil pessoas no carnaval. O que tem hoje é 6 milhões na televisão, certo? Então, nós temos que deixar isso bem claro porque as pessoas pensam que estão vendo esse movimento de blocos e bandas e estão achando que esse é o resultado do produto. Não é, certo? Tu bota 80 mil pessoas quando tu pode botar uma bermuda, uma camiseta, não pagar ingresso nenhum e beber o que tu quiser. Isso não é competição. Isso não é carnaval, isso é participação. Carnaval é a disputa, é a competição. E esse tem 6 milhões de pessoas, certo? Então, isso é para deixar bem claro. Para quem está dizendo... Eu não quero dizer bobagem, né? Porque eu respeito a opinião das pessoas. Mas para quem está dizendo o que não sabe. E eu sei que tu vai passar para ele, mas eu posso só para... Que eu vou acabar me esquecendo. Eu quero mandar um abraço para o secretário Gilberto, a adjunta Fabiane e o pessoal que está agora, nesse momento, aí no Barracão, preparando para daqui a pouquinho a gente entrar na Moamba. Um abraço. Farelo, meu querido, meu irmão. Como é que é para você, 12 anos, cantor da Embaixadores do Ritmo? É legal. O cara curte cada ano que passa, vai cada vez pegando mais confiança com as pessoas que ficam na volta do cara. Cantou com o Paulinho Mocidade, mas continua fazendo a... É, sempre com o mesmo trabalho, né? Queria te agradecer por essa... Que a gente precisa, os cantores hoje precisam ter uma identificação com a escola. Que, graças a Deus, hoje eu tenho, tu tem. E, de repente, outras escolas ainda não tem, né? O Fábio está tentando ter uma identificação lá com o Bamba, mas eu acho que está bem interessante isso aí. Queria agradecer de coração, queria agradecer a Gabriele, queria agradecer ao Girozinho, a todos que estão aqui. E agradecer a você que ficou todo esse tempo vendo na TVE, Encontro do Samba, e a gente agradece de coração. Muito obrigado aos recados, falando que o programa estava bacana. Muito obrigado às pessoas que chegaram e falaram, pô, o programa tem que continuar o ano todo porque está legal. E a gente vai partir para esse caminho, se Deus quiser, com a ajuda de vocês. Muito obrigado, e mais Embaixadores do Ritmo, e a gente se encontra no Carnaval com a TVE transmitindo ao vivo, domingo e segunda-feira de Carnaval. Muito obrigado. Farelo, 2014? Vamos, vamos. A fumaça subiu, a Maria pintou, do alto da terra a todo vapor, a batucada firmou e a tarantela sambou, no ritmo do embaixador. A fumaça subiu, a Maria pintou, do alto da terra a todo vapor, a batucada firmou e a tarantela sambou, no ritmo do embaixador. Dessa viagem a paisagem é tão bela, e a mão durada vai passando na janela, revela um caro traço de Deus, um pedaço da Itália que recebe os filhos teus. É forte o braço que lutou, é nobre o aço que pujou, levanta a taça, Carlos Barbosa é tencedor, faz a pedra...